Música Música Olá amigos, estou trazendo hoje uma demonstração dos nossos arquivos midis que a gente tem aqui, né? São músicas, são playbacks, né? Playbacks em arquivos midi, né? Onde você pode rodar nos seus teclados, né? Todo teclado, né? Uma linha mais profissional, do Yamaha, do 400 e pra cima, né? Todos eles rodam arquivos midi, né? Então você pode adquirir essas quatro pastas que eu tenho, estou fazendo hoje um vídeo de quatro pastas, né? Bem o estilo, nós temos o estilo bailão, né? As bandas do sul, as bandinhas, nós temos música gaúcha, músicas sertanejo, raiz e sertanejo, também mais atual tem uma mistura, né? E na outra pasta, as músicas do Amado Batista. Então tem, são quatro pastas, né? Você pode adquirir duas pastas ou pode adquirir as quatro pastas com desconto, né? Então, o valor de duas pastas, né? Sendo qual elas você escolher, fica o valor de 60 reais, né? De duas pastas. E se você quiser adquirir as quatro pastas, fica no valor de 100 reais, tá? Então você pode entrar em contato com a gente, tá? Esses midis são todos com uma ótima qualidade, tá? Você pode botar no teu teclado que vai ter uma ótima qualidade, né? A gente até tem muitos midis, né? Eu tenho mais de 10 mil midis, né? Só que nesse estilo que eu criei essas pastas, né? São esses aqui. Eu tenho, futuramente vou lançar do MPB, tem do Zé Ramalho, tem do Raul Seixas, tem uma diversidade, né? De rock também, né? Forró, tem vários ritmos, né? Mas a princípio agora são essas quatro pastas, né? Que é bailão, né? É música, as bandas, né? Do sul. É música gaúcha, sertanejo, raiz e sertanejo mais atual também, né? E também as músicas, uma pasta com músicas do Amado Batista. São todos arquivos midis, playbacks, né? Só você botar a voz em cima e cantar. Então dá uma olhada na demonstração, né? A gente, claro, não tem como mostrar todas as músicas, porque é muita música, né? Mas na demonstração já dá pra ter uma ideia do que tem, né? Você pode adquirir e montar um repertório legal pra você tocar seus bailes, suas festas, né? E dá pra fazer muita coisa com esses arquivos, esses playbacks, arquivos midis aí. Ok? Você pode também, lembrando que você pode alterar o tom da música, né? Se você canta mais alto, mais baixo, você pode alterar o tom também do playback sem distorcer, né? Pode aumentar até dois tons acima, três tons, cinco tons acima e também abaixo, né? Que ele vai funcionar tranquilamente, né? Sem problema, ok? Você dá uma olhadinha, dá uma conferida na demonstração a seguir, tá? E o telefone sempre a gente deixa embaixo na descrição do vídeo, né? Pra você entrar em contato e adquirir essas pastas de playbacks. Ok? Então, vamos à demonstração. Então, aqui nós temos a pasta de marchas, bandinhas, bandinhas do sul, né? Tem bastante ritmos aqui no formato midi, onde você pode alterar tom, né? Fica bem legal, né? Os playbacks, bem interessante, ó. Vou colocar aqui o primeiro, que é essa aqui. Ah, tem essa barra da esquina, né? Aí, pra alterar o tom, é bem simples. Preciso isolar aí no transpose aqui, ó. Eu quero baixar dois tons aqui, ó. Baixei dois tons. Tá? Então, é... É bem simples, tá? Próximo aqui. Próximo aqui. Próximo aqui. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí